Não adianta, filha, a tia está pesando Vem comigo, vem, vem com a verbença Pode vir, tá? Chama! Liga o paredão, DJ que no baile ela brota Doida de ciroca e vai sentando pros maloca Já louca de bala, ela caiu na maciota Travando com a bunda, travando com a xota Travando com a bunda, travando com a xota Travando com a bunda, travando com a xota DJ solta o ponto que a menina se revolta Travando com a bunda, travando com a xota Vai! Travando com a bunda, travando com a xota Mais ou menos, mais ou menos Na batida do jeito Travando com a xota Travando com a xota Liga o paredão, DJ que no baile ela brota Doida de ciroca e vai sentando pros maloca Já louca de bala, ela caiu na maciota Travando com a bunda, travando com a xota Travando com a bunda, travando com a xota Travando com a bunda, travando com a xota DJ solta o ponto que a menina se revolta Travando com a bunda, travando com a xota Vai! Travando com a bunda, travando com a xota Travando com a bunda, travando com a xota Travando com a xota Travando com a xota Yeah, ó Oi, oi, oi